Reforçando o nosso WhatsApp 981368589 para você mandar a tua sugestão, a tua crítica aqui para o Cidade Alerta Sergipe. Eu vou trazer agora um caso, pessoal, extremamente preocupante e que precisa de denúncia, caso você tenha alguma informação para repassar para a polícia através do 181. Um casal de adolescentes saiu para lanchar durante a noite lá no Conjunto Augusto Franco. Este casal foi de bicicleta, parou no estabelecimento, ficou lá conversando, quando de repente um carro preto para próximo a esses dois, a este casal. O homem que estava no veículo, ele tinha uma arma e começa a conversar e já ameaçando essas duas pessoas, esse casal de adolescentes e força os dois jovens a entrar no veículo que seguiu viagem até a orla de Aracaju. Vem para o lado de cá. Já na orla, os adolescentes abordados, eles foram assaltados, torturados, receberam diversas ameaças, inclusive de morte, e não para por aí não. Uma das vítimas, a menina, a garota, ela quase foi violentada sexualmente. A história foi parar na Secretaria de Segurança Pública porque a família está pedindo socorro. Está pedindo socorro. Quem é esse cara, para onde ele foi e como este casal conseguiu sair dessa enrascada. Aconteceu, você vê, no Cidade. Um casal de adolescente. A menina, 16 anos. O menino, 17. Ontem à noite, ambos estavam no conjunto Augusto Franco de bicicleta, como faz os jovens casais. E, de repente, apareceu um elemento em um carro preto. Este elemento de arma em punho rendeu os dois e eles foram levados para a orla de Aracaju. Eu estou aqui com a mãe da menina, que não quer se identificar, nem deve, claro, e a mãe do menino. Inicialmente, o que eles passaram para vocês? O que aconteceu? Eles falaram que foram para a lanchonete, lanchar, e quando estava no mercado ali do Augusto Franco, aí encostou um carro na bicicleta e pediu para eles, botou o revólver na cabeça do rapaz e pediu que ele entrasse dentro do carro, eles dois entrassem dentro do carro. Entrou dentro do carro e levaram para a orla, lá para o mato, lá. E o que houve lá na orla? Sim, aí lá na orla, ele pegou a camisa do rapaz, rasgou, amarrou o rapaz, deixou ele amarrado, mandou eles se deitarem lá no chão, amarrou ela também, depois tirou ela, separou ela um pouco dele, né? Aí foi para lá, foi ter relações com ela, entendeu? Mas agrediram? Não, eu perguntei a ela se não agrediu ela, não. É uma sensação de impotência muito grande ouvir o relato desse, né? Com certeza, e além, o Meliante ainda falou que ia matar eles, entendeu? Encapuzaram ele, para ele não ver para onde estava indo, e disse que ia matar os dois. Até parece que eles já saem propositados, preparados para isso. Eles estavam com máscaras e cordas dentro do carro? Dentro do carro, na verdade, eu acho que estava só com as máscaras, né? E a corda ele fez com a camisa do meu filho, entendeu? Com o meu filho, e eu queria que as autoridades tomassem providência, e ali é cheio de câmaras, entendeu? Para que outras famílias não sofram como a gente está sofrendo hoje. O fato aconteceu naquele oitão, na lateral da Sergaz, justamente ali, ali existem muitas câmaras, o que faz com que a polícia possa chegar perto desse elemento. Com certeza. Eram dois? Ele disse que era um. Um apenas? Isso, e levaram as alianças, boné, perguntou se tinha dinheiro, levou o celular também do meu filho, o relógio, levaram tudo isso, e eles estavam de bicicleta. Sem contar que eles, no verão, colocaram as bicicletas, né? Porque ele estava encapuzado, o menino, aí, na verdade, não sabe nem onde está a bicicleta, se ele também levou dentro da mala. Não sabe. Não sabe dizer. Augusto Franco, você mora muito tempo no Augusto Franco, nunca viu isso. Não, nunca vi. Quer dizer, a gente vê, né? Mas pensa que nunca vai acontecer com a gente, né? É verdade. E onde aconteceu isso? E o horário foi às 17h20 da noite. O 17h20, não foi às 17h20, como eu falei. Não, foi à noite, às 19h. Às 19h, às 17h20 da noite. Isso, isso, à noite, entendeu? É cedo, né? É, é muito cedo, entendeu? Eu queria que realmente as autoridades tomassem logo providência, para a gente ficar tranquila também, né? Porque, na verdade, está... Eu não consigo nem dormir, na verdade, à noite. Eu não consigo nem dormir. Nenhum de nós conseguiu dormir à noite, não. Todo mundo acordado, aí deita, mas não dorme, né? São cenas que vêm do imaginário, né? Dava e Maria, é. É muito, muito, muito terror, né? Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe. Reforço aqui qualquer informação que possa denunciar e ajudar a polícia a localizar esse motorista misterioso que sequestrou, que rendeu e que fugiu logo na sequência, depois de ter feito essa tortura psicológica a esses dois adolescentes. Diz que denuncia 181. Você também pode ligar para o CIOSP, que é 190, ou para a delegacia da região, tá? Qualquer forma de chegar até a polícia com informações sobre esse caso, liga, denuncia. Você que estava lá, que presenciou o momento em que esses jovens foram levados da lanchonete, lá no Conjunto Augusto Franco, participa desta ação policial, denunciando através desses canais que a Secretaria de Segurança Pública, ela repassa para a população. Ó pessoal,